Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, alô internautas de todo, todos os segmentos musicais, sanfoneiros, cantores, você que é o iniciante na sua carreira musical ou você que é o iniciante na sanfona, quero trazer para vocês um assunto hoje muito bacana no Dicas do Dia, principalmente para quem está no início de suas carreiras, quero abordar a questão das frustrações que sofremos, frustrações, sofremos também alguns desânimos, em alguns momentos temos vontade de vender o instrumento, jogar tudo para o alto, vender o instrumento, parar com tudo, muitas vezes achamos que isso é a melhor opção para resolver ali aquela dificuldade que estamos enfrentando, eu quero falar disso para vocês, ontem eu conversando com um colega, até um dos meus alunos e ele fez a pergunta para mim se eu já tinha passado por esse processo alguma vez na vida, eu falei para ele que sim, vou contar rápido pessoal, para não ficar o vídeo muito longo, por duas vezes eu quis vender a minha sanfona tá? A primeira vez que eu quis vender minha sanfona, eu me recordo muito bem desse fato, foi quando eu estava cantando e fui aprender tocar sanfona para fazer as duas funções, cantar e tocar né, e aí que eu me deparei com uma dificuldade muito grande para exercer as duas funções e eu cheguei um dia que eu falei, olha não dá para fazer as duas coisas, ou eu toco ou eu canto, acho que eu vou parar com isso, vou vender a sanfona e tudo, foi bastante difícil, aí graças a Deus eu comecei a compartilhar com algumas pessoas e as pessoas falavam, não caralho, é difícil, mas vai dar tudo certo, não vendo a sanfona não, não vendo a sanfona não, você já está tocando alguma coisa e tudo mais, e a segunda vez que foi uma crise muito forte que eu tive, diante das dificuldades ainda de tocar e cantar e não tinha perspectiva de trabalho, não tinha aonde apresentar o meu trabalho, as dificuldades, eu cheguei a uma conclusão que aquilo lá não tinha, não fazia muito sentido né, também eu ouvia diversas pessoas, principalmente parentes, familiares, algumas pessoas mais próximas né, falavam que música não tinha futuro, que música não dá dinheiro, que isso aí não leva a nada, eu escutei muito isso pessoal, acredito que vocês devem escutar de vez em quando isso, mas como eu tinha dentro de mim, graças a Deus mesmo, o espírito e a vontade de ser um músico, um cantor, um cantor, um artista, eu resistia né, a todos esses comentários, até que um belo dia, eu me encontrei numa depressão, uma depressão, deprimido, desmotivado, e falei que ia vender a sanfona, essa altura do campeonato, já tinha uma escandale boa, 120 baixas, já tava tocando em alguns barzinhos e tudo mais né, e foi aí que eu fui no local aonde eu havia comprado a minha sanfona, né, mesmo local onde eu havia comprado, falei vou oferecer com o cara, pra ver se ele compra, é um comprador e vendedor de sanfona, aí eu liguei pra ele, liguei pra ele, e marquei tudo bonitinho, aí lá e tudo, quando eu cheguei pra conversar com ele, que eu expus a minha situação, falei olha, eu vou vender a sanfona, e aí quanto você paga, porque tá muito difícil e tudo mais, expus todas as minhas frustrações ali né, e sou grato a Deus primeiramente, e até hoje as palavras daquele mestre, naquele dia que falou pra mim, eu vou até citar o nome dele aí, peço licença a ele, eu conheço ele por Antenor, tem alguns outros nomes, apelídio, mas eu conheço por Antenor, grande Antenor, que Deus abençoe sempre você e sua família, porque você foi um anjo nesse dia, colocado por Deus na minha vida, quando virou pra mim e falou assim, Fernandinho, se fosse de qualquer uma outra pessoa, sobre qualquer outra situação sua, ou se fosse outra situação sua, você estivesse vendendo a sanfona pra comprar uma outra, eu compraria, mas diante dessa questão, eu não compro a sua sanfona, e aí eu até fiquei meio abismado ali né, eu falei, como assim você não compra? Eu falei, pô, sanfona linda, maravilhosa, bem cuidada, tudo, comprei de você, você sabe que é uma sanfona boa, você vai vender rapidamente, até porque vendeu mesmo, que era, depois eu acabei vendendo pra ele futuramente, mas nesse dia ele não comprou a minha sanfona, ele virou pra mim e falou, olha, esfria a cabeça, você já canta, você toca já, você tem talento, eu vejo em você um futuro muito bom, e eu não compro a sua sanfona, e nem quero que você venda pra ninguém, quero que você continue estudando, continue pesquisando, que vai dar tudo certo, e aí pessoal, eu saí dali naquele dia, saí pensativo, saí triste, ainda triste, mas ao mesmo instante motivado, porque um homem muito sábio, um homem que conhece muito, ele conhece muito, ele não atua como sanfoneiro, mas toca muito bem, conhece muitos artistas, conhece muitas histórias, é um mestre né, e aí a partir daquele dia ali, eu me motivei mais, e passei por cima dessa dificuldade, aprendi a tocar sanfona, consegui fazer os dois, modéstia à parte, graças a Deus, bem, e moral da história pessoal, não desista do seu sonho, quando bater essas dificuldades, essas crises, a dica é, procure um cara experiente, uma pessoa que tenha bondade no seu coração, um amigo, desabafe com ele, explica pra ele as suas dificuldades, que com certeza, se você falar pra pessoa certa, compartilhar com a pessoa certa, você vai ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, que vai te motivar, e vai te fazer seguir em frente, e conseguir seus objetivos, tá bom? Então, a mensagem do dia hoje, a dica que eu tenho é essa, seja sempre um guerreiro, seja forte, só vence aqueles que são mais fortes, aqueles que são guerreiros, e nunca desiste, ok? Pessoal, obrigado pelo carinho de todos vocês, gratidão mesmo, meu canal tá crescendo todos os dias, graças a vocês que estão se inscrevendo no meu canal, estão deixando seus likes, comentando nos vídeos, e eu só tenho a agradecer, obrigado por assistir esse vídeo até o final, se você ficou até o final aqui, deixa um like aí nesse vídeo, e não se esquece de se inscrever no canal, é muito importante pra que você receba os novos vídeos, e clica nas notificações aí também, tá bom? Um forte abraço, e até o próximo vídeo.